O funcionário público, Sira Nebema, participa em campanha eleitoral que atua requisitos em viola regras Comissão de Função Pública. Atua requisitos em viola regras Comissão de Função Pública. O funcionário, Sira Nebema, regulam o direito do funcionário Sira Nebema a atua requisitos em campanha eleitoral. O direito de licença sem vencimento, não é direito de licença no vencimento. O direito de licença vai bem, o direito de licença morasca, não é, não é, regulam o estatuto de Função Pública Nebema. Dominga Soares, Marilena Horta, STL News.